Calma aí, calma aí, você ainda recarrega dentro do jogo? Mano, deixa eu te apresentar a Smile One pra você parar de rasgar dinheiro. Lá é muito mais barato e é 100% confiável, onde eu mesmo faço as minhas recargas. Vai na descrição e compara os preços que você não vai se arrepender. Vamos lá, mano, a gente vai dar uma ptzinha aqui de... Ling... Tá ruim pra Ling ali, só a Carmilla, né? O Granger é de boa de enfrentar, o Cyclops é ruim também. A Mia é bom também, é bom de enfrentar. A Carmilla e Cyclops é muito chato. Tentar aproveitar que esses dois heróis são... Quer dizer, que o Cyclops é early game. A Carmilla eu vou ter que dar um jeito mesmo, né? Não sei não. O Granger tá de mestre das armas. Curiosamente, o Granger não farma tão devagar de mestre das armas, velho. Eu já testei. Vou puxar aqui pra Moito. Vou jogar o mais safe possível. O Gold deu no top. Eu vou fazer a pedra aqui, então. Esse maluco não joga de Popo. É muito triste, mano. Nossa, eu vi os bonecos dele. Já vi que o Gold... Já vi que ele vai afundar, mano. Se meu tanque ficar de babá dele, vai ser pior ainda, velho. O Granger fez Red e Blue já. Ele tá com... Farm bem avançado. Começar de Fora do Guerreiro. Opa, fight ali, fight ali. Peguei level 4 agora. Agora... Tá todo mundo saudável lá. Nem dá pra ir. A minha ainda não tá level 4. Nem voltar. Tá aí. Oportunidade de kill. Descer pra Turtle. Opa, esse aqui eu quero. Na verdade, eu quero mais esse aqui do que a Turtle. Send Gold vai dar mais Gold do que a Turtle, velho. Não vou Turtle. Eu vou farmar. Ling é Power Farm total. Nossa. Eu quero colocar os caras dentro da minha jungle. Tomara que eles não me invadam. Carmilla tá meia barra, mas eu não mato ela. Tá muito early. Nem todas as cicatrizes cicatrizam. Salve, mobílias. Um inimigo desapareceu. Ao vexar. Posicionamento do meu time é ruim demais. Eles tão tomando ganks muito idiotas, velho. Alô, eita. Tá, o Grady tá ali. Eu vou pra cima dessa Mia. Ver se ela tem ult ainda. Fica no meu caminho. Ela não me viu. Tá, ela tinha... Tá com bem errado nela ali. Ela saiu da... Ela não tomou um knock-up, né? Tá bom, joguei mal. Se bem que eu fiz ela voltar a base, moleque. O Popo tá cacetando a torre ali. É, ele pegou todo o gold. 2 e 200, 2 e 200. Tá, até que o Popo empatou ali. O Granger tá com 5 kills. É foda. Esse cara tá feedando ele, velho. Cê é louco. Fechei meu primeiro item em 4. Não tá ruim, não. Merda, não peguei a... Mano, eu acho que o Granger vai invadir meu blue, mas eu vou deixar, velho. Acho que se levar essa torre aqui vai ser muito bom. É, ele deve ter invadido. Eu vou lá conferir de qualquer jeito. É, ele invadiu e ainda deixou só o pequeno. Esse Granger já sabe jogar. F. Hum, perdi minha parede aqui. Era uma boa oportunidade de kill. Nossa, meu Deus do céu. Moleque, se eu ganhar essa partida aqui vai ser por puro milagre, tá? Nossa, uma meia subindo pra cima de um Ling, mano. Você tem a minha gratidão. Nossa torre foi pechada. Limpar as rosas. O Dragão Guerreiro é claramente um torno. Beleza. 2 barra 0 eu vou buildar perfurador nessa. Essa aqui eu vou de perfurador. O bom é que depois da Raiz eu já tenho o sustain, né? Que faz com que o jogo fique um pouco mais tranquilo. Vamos perder o top. Meu Deus, mano. Levei o bote. Os caras foram e perderam o bote. Aí o top é a mesma coisa. Maluco. Que partida é isso? Eu vou buildar perfurador? Não. O que a gente levou o mid já? O que a gente levou o mid já? Dei slow na Carmilla. Mas obviamente vou na meia, né? Tá, terminei o perfurador. Perdemos o mid. Meu Deus do céu, mano. Vou ter que tomar cuidado com isso. O Granger quase me matou, velho. Eu tô sem... Smite. E sem ult também. Bem, o Lord vai nascer em 44. Eu vou ficar contrário ao Lord aqui sempre. Só vou fightar se... A felicidade deve ser espelhado e eliminado. O Lord vai estar é porra nenhuma. O time só se mata. Tá maluco, mano. Eu fui energia, tenho parede em 4. Tem que... Tá, ela já gastou a 2 dela. Vai, time. Briga, 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 time. Briga. Moita desgraçada, cara. Moleque. A minha 2 não acertou a moita ali. Não tem problema não, hein, mano. Acho que dá pra fazer até um Lord, mano. Eu posso, sei lá, no... No do Granger. Ele vira a minha, acorrentado. Ele acabou de fazer. Vou limpar aqui. Fala pra... O Atlas morreu. Bom demais, mano. Pior que eu acho que ele entregou, né? O pior, mano. Sabe qual é o pior? A Esmeralda não tem dano à torre, velho. A Esmeralda não tem dano à torre. Ela tá aqui à toa, velho. E ela vai morrer ainda. Nossa, tá todo mundo ali. Eu vou tentar fazer um Lord avançado aqui, hein. O Lord gerou uma wave de Super Minions. Tá bom. Nossa, eu cliquei em render sem querer. Não, beleza. Não quiseram render, não. Vou deixar a Esmeralda se virar lá, velho. Tá tudo... Tá só o Gloo voltando? Não, o Gloo desistiu de... Ah, vai limpar. Nada fica no meu caminho. Não, não, não. Matei dois, hein? Dá pra caçar mais um? Nossa, o Granger me quebrou muito. Vingança também. Tá fazendo isso do jeito certo. Ah, ele respeitou. Vou ficar aqui em cima, ó. Se os caras não contestarem aquele Lord ali, vai ficar difícil, velho. Sem meme. Caralho, eu ia tentar dar a 2 e a ult. Aí eu falei que essa copia era a counter, mano. A gente acabou aqui. Eu ganhei a passada, velho. Nossa. É, acabou. Nossa, será que essa Nanna segura? Segura não. Tem muito Minion. Tem Clear. É, essa aqui não deu, não. O Hitaki só me desce. É, né, mano? Essa história aí tá estranha, Hitaki. Nossa, mano. A Nanna perdeu a passiva. Pior que eu consegui levar a T3 no top lá ainda, mano. Mas aqui tá muito difícil. Eu vou fazer isso do jeito certo. Pô, pô. Eu vou fazer um front, mano. Mano, meu time, mano. Ele só tem que fazer o básico de segurar esses malucos aí, velho. Vai, mano. Avança, velho. Ah, velho. O Cyclops vai voltar. O Cyclops voltou, mano. Mata, então, a Carmilla, velho. Mano, nem a Carmilla os malucos conseguem matar, velho. A Nanna já tá me matando. Boa compra. Eu acho que dá pra ir lá. Não dá mais. Obrigada. Começa agora. Não ataquem o ultimate disponível. O Popo vai morrer agora. Vai nada. Caralho. A minha tá sem passiva. Vamos acabar com isso. Estou oferecido. Mano, eu pego que eu estou sem smite. O ideal seria matar esses caras aqui, ó. Tá. Por que eu estou aqui? Esse Lorde vai ir à toa, mano. Ai, meu Deus, cara, que preguiça, mano. Opa. Flechou. Matamos um, vai levar aqui. O Lorde ainda está vivo? É maluco, filho. Um V9. Você é louco, mano. Você é louco, filho. Que MVP, mano. Esse cara não joga de Popo, não. Já sabia que ele ia afundar. Ah, filho. Aqui, ó. Está vendo? É assim que se faz. Está procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. E, é claro, me seguir em toda a descrição. E aí, é claro.